Não é clickbait, após anunciar a sua aposentadoria, Chris Bumstead acabou de soltar um vídeo no canal dele, mas acabou de soltar um vídeo no canal dele, dizendo que vai competir o Praga Pro na Open. Na Open! Você já tava achando que ia sentir falta de Chris Bumstead nos palcos? E duas semanas depois da Olimpia, o garotão foi lá, cara, vai competir o Praga Pro. Meu Deus, mano, tô muito ansioso pra ver ele competindo na Open Bodybuilding. Não sei quem vai competir contra ele, ainda não sei. Eu sei que tem o pessoal que tá indo pra Romênia, né? Acho que o Brandão, o Horst, mas em Praga, cara, cara, vai ser muito doido de ver isso acontecer. Antes disso, eu queria dizer aqui, ó, que a Insider está com promoções incríveis de Black Insider, cara. Já começou a tomar loucura lá. Você pode aproveitar o cupom COACH15 e ir aqui no link que tá na descrição pra comprar camisetas que vão durar pra sempre pra você. Como essa tech t-shirt maravilhosa aqui, que é preta pro resto da vida, não prolifera bactéria, logo não dá odor na sua subaca, tá bom? E é isso aí, cara. Vamos pro vídeo, porque, ó, eu separei um trecho aqui pra vocês, que é o trecho em que ele anuncia, né? Ele tá passando óleo, ele vai competir, tá? Ele tá passando óleo, então não sei que ele esteja trolando grandemente todo mundo. Mas vamos reagir junto aqui, cara, porque ele tava se preparando aqui e soltou o vídeo no canal dele. Ih, cara, isso é épico, mano. Isso é muito épico. Vamos lá. Ó. Vamos ver que vídeo é esse, que vídeo doido é esse, cara. Desculpa não ter tradução, porque ele acabou de sair esse vídeo, tá? Eu vou tentando traduzir pra vocês aqui. Dando um popzinho. O que é interessante, tá? O Chris, ele virou profissional como um bodybuilder heavyweight, tá? Muitas poucas pessoas sabem disso, ele era um bodybuilder heavyweight. Claro que ele melhorou muito mesmo, virando clássico, né? Mas... Ó, que da hora o ensaio. Mano, o Chris é muito legal, cara. Ele é assim o tempo inteiro nos bastidores, pessoal. Já gravei com ele umas quatro vezes e realmente ele é um cara diferenciado. Nossa, ele tá grande, hein, mano? Ó. Caraca, ele tá grande, velho. Cara, que rebote, mano. Ó que beca. Tá falando sobre o photoshoot que ele fez ali, né? Ele falou que foi o setup mais profissional que ele fez nos últimos dez anos, né? Faz tempo que ele não faz um photoshoot, assim, de foto, um ensaio fotográfico. Então, eu sou muito feliz que eu fiz aqui, então, se eu não me engano. E agora eu não me preocupo com o que eu vi por um pouco, então, talvez. Ok, então, eu não sei se eu vi no bucho. Algo já foi postado, já foi anunciado, mas eu finalmente estou fazendo um show open. Eu queria fazer isso toda a minha vida, realmente. Mas definitivamente, nos últimos três anos eu estou procurando, eu estou fazendo um show post-Olympia, eu queria me descer e fazer isso. E essa é a minha última oportunidade de fazer isso, então eu estou... Acabou de falar, ó, que ele vai fazer até que enfim um show profissional na Open Bodybuilding, que sempre foi o sonho dele, né? E que ele acha que esse é o momento correto. Ele acabou de dizer que falta três semanas para o Praga Pro, se não me engano. E que ele estava treinando nesse vídeo, peço que vocês vão lá no canal dele depois, está precisando, coitado, tem pouco seguidor. Ele treinou com o Martin Fitzwater, e ele falou que o Martin ficou no pé dele, dizendo que ele devia competir lá, né? E o Martin foi para o quarto lugar esse ano, então é um bom incentivo, né, para ele. Eu acho que eles vão se preparar juntos e tal. Ele acha que é um final romântico para a carreira dele, porque ele começou como um Open Bodybuilder, então ele quer terminar como um Open Bodybuilder também, né? para o amor do Bodybuilding, e agora eu tenho que terminar na mesma forma. Eu estou na mesa, eu não tenho expectativas. Por os últimos seis anos, ele foi só um step na mesa para ganhar. Olha, desculpe parando assim, mas eu quero que vocês entendam o que ele está falando. Ele falou que ele começou sem expectativas no Bodybuilding, ele não foi especificamente para ganhar, ele queria aproveitar porque ele ama Bodybuilding. E que ele quer terminar do mesmo jeito, que ele está indo para esse show sem expectativa, porque ele sabe que vai ter competidores, adversários, muito difíceis lá, e que ele quer ir pela paixão pelo Bodybuilder. Ele é o melhor do mundo, o olympiado, é um alto pressão, alto pressão, e isso é só uma chance de desculpear, ser um pouco maior, ser um pouco fuller, e só aproveitar, você sabe, menos pressão, menos expectativas, e tenham divertido. E é o único momento em minha vida que eu vou ever poder fazer isso, então, por que não? Estamos em full sentimento, vamos fazer um pouco mais de trabalho com Martin, e ele está aqui em Florida, também vamos fazer com ele em Praga, e vocês finalmente vão ver o que o Open Sebum looks like. Eu sempre estou um pouco fechado porque é um pulso tão difícil de fazer, e, obviamente, foi três semanas até o show, e eu não consegui me colocar um monte de músculo louco e fazer um monte de louco. Ele está falando que ele não vai fazer nada maluco, né, que tem três semanas até o show, que ele só vai tentar encher mais um pouco, manter a condição dele, que ele está segurando bem, como vocês puderam ver, mas que ele quer ir para aproveitar, que ele está sem expectativa, que ele está, de fato, aposentado, né. Ele falou que não tem problema se ele sacrificar um pouquinho da condição dele, um pouquinho da água na pele, para ele tentar subir com uns 250 pounds, mais ou menos, ele subiu com 242, então, ele não quer sacrificar a massa muscular numa finalização, ele quer ver como é que ele ficaria mais cheio. Uau! Ele falou que ele vai documentar tudo, que ele vai postar no canal e tal, que ele está indo para esse show, né, descomprometidamente, que ele realmente está aposentado, mas, quem sabe, ele fazer um show open no ano que vem. Ó, isso está me cheirando algo estranho, e não é a minha insider, porque ela não dá cheiro, hein. Deixa a gente sonhar não, Cris. Pô, galera, que notícia fabulosa para começar a semana, cara. Cris Bamsted irá competir o Praga Pro contra outros incríveis atletas profissionais. Quem sabe, a gente não... Eu, se eu sou o Brandão, eu falo, eu vou também. Ficaram falando que eu ia ficar pequeno, que eu ia perder para o Cris Bamsted no dia na Open? Eu ia também, cara. Tomara que dê certo. Horse, Brandão, vamos para o Praga Pro, vamos competir contra o Cris Bamsted. Vai ser épico, mano. Imagina o conteúdo que não vai dar para gerar disso aí, cara. Pô, eu estou muito entusiasmado. E, ó, fica entusiasmado também, e assista os campeonatos vestindo sua Tech T-shirt, tá bom? Corre lá no site da Insider, o link está aqui no comentário fixado. Até o próximo vídeo. Falou e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri